De 23 a 29 de junho vai acontecer o Forró Caju, uma iniciativa da Fundação Cultural Cidade de Aracaju. Ao todo serão 45 atrações musicais que serão gravadas e transmitidas em formatos de lives pelas redes sociais da Prefeitura de Aracaju e Funcaju. Quem nos conta mais detalhes é o presidente da Fundação Cultural, Luciano Correia. O Forró Caju em Casa é o projeto da Funcaju que vai manter acesa a chama da maior festa, da festa mais querida do Sérgio Panos. O Forró Caju que graças à pandemia vai acontecer virtualmente. Em apresentações na internet, nas redes sociais da Prefeitura, no YouTube, de 23 a 29 de junho. Com 45 artistas, todos locais, selecionados em edital e que vão executar 5 linguagens musicais diferenciadas. De Luiz Gonzaga, do Forró Tradicional Nordestino, Sérgio Panos, o Forró Eletrônico e o próprio Arrocha, porque a juventude gosta também. Então não percam, nas redes sociais da Prefeitura, de 23 a 29 de junho, o Forró Caju em Casa. Cananda Micaela para o Boletim Jornal da Peripê.